Cuidar dos nossos animais é essencial e a vacinação é um dos cuidados mais importantes. É bom estar vacinando, a gente ficou uns anos sem vacinar, é bom para eles, até em relação ao cachorro que já sai para a rua, volta para casa, está com a vacina em dia, não só a de raiva, mas também a de virose, é bom para a gente e para os animais também. A vacinação antirrábica serve para prevenir os animais da doença da raiva, que pode causar a morte. A raiva é uma doença, é uma zoonose, uma doença transmitida ao ser humano pelos outros animais, é uma doença que geralmente causa sintomas neurológicos, impossibilitando a vida de um animal. Então todo ser humano ou todo animal que tiver contato, que se contaminar com o vírus rábico, infelizmente virá óbito. A Lissa conta que tem dois gatinhos e sempre cuida deles. Porque era o meu sonho ter um animalzinho. E aí você traz aqui para cuidar, né? Como que cuida dele? A fazer um carinho, agradando e sempre limpando a caixinha de areia. A campanha da vacinação antirrábica teve início na zona rural, no dia 9 deste mês. E neste dia 20 está iniciando na zona urbana, pelo drive-thru e nos postos de vacinação. A vacinação nos postos fixos continua como nos anos anteriores. O drive-thru é só um extra para aumentar o número de animais vacinados. As vacinas acontecem agora nos próximos três finais de semana, nos postos fixos de cada bairro. Os serviços de vacinação no drive-thru estarão disponibilizados no dia 26 de novembro, no Tater Sal, Zona Sul, no dia 27, no Estádio Ronaldão, e no dia 4 de dezembro, no Parque José Afonso Junqueira. E também em postos de vacinação. O calendário com as datas de vacinação estarão no site da Prefeitura e no da TV Poços. A ideia do drive-thru surgiu com a ideia de diminuir o número de pessoas que irão procurar os postos fixos de vacinação durante o final de semana, garantindo assim o maior distanciamento social. É importante não deixar de vacinar os animais todos os anos. Para evitar, porque essa doença transmite até para o ser humano. Então é importante a vacina. Muito importante.